E o presidente Jair Bolsonaro e ministros inauguraram mais um trecho da integração do Rio São Francisco à estação de bombeamento 3, em Salgueiro, Pernambuco. Essa é a mais complexa estrutura do eixo norte do projeto e vai levar água para milhões de pessoas no Nordeste. Na sala de operações, Bolsonaro acionou as máquinas que bombeiam a água do Rio São Francisco. Nesta estação, a água do Velho Chico é bombeada a 100 metros de altura e lançada nos canais e reservatórios até os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A água, que percorre mais de 400 quilômetros pelo semiárido nordestino, agora chega nas torneiras das casas de 12 milhões de pessoas. Só tem noção do que foi feito aqui quem realmente enxerga uma obra dessa. Mas aqui, muitos cabra da pestes trabalharam arduamente nessa obra, sobre essa estação elevatória, que termina a água chegando no Rio Grande do Norte do Rogério Marinho. Um dia de funcionamento de vocês equivale a 30 dias de carro-pipa pelo Nordeste. Desde 2019, o governo federal investiu cerca de 3 bilhões e meio de reais nas obras de integração do Rio São Francisco. Ao todo, são 14 bilhões de reais em investimentos que levam qualidade de vida aos nordestinos. Dez anos depois do início das obras de transposição, apenas 15% do eixo norte e 15% do eixo leste era funcional. As intervenções feitas, várias delas tiveram que ser refeitas. Além de investimentos em infraestrutura no Nordeste, o governo federal tem garantido recursos a outras áreas, como programas sociais. Por isso que chegamos agora com o Auxílio Brasil, que além dos 400 reais para quase 18 milhões de famílias necessitadas, também faz muito mais, porque emancipa o cidadão. Olha, tá bom! Então... E aí...